Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Diz que farmácia Unimed, porque comodidade faz toda a diferença. Dupla vantagem óticas Diniz, armação mais lentes em 7x sem juros, só nas óticas Diniz. E cliquevoe.com, quer voar? Cliquevoe! Olá, boa tarde e sejam bem-vindos ao VIP desta sexta-feira. E o assunto de hoje é bastante interessante, vamos falar das relações de consumo. Pra isso, estou recebendo aqui no estúdio o advogado Antônio Carlos Tavares de Mello, mais conhecido como Tony, ele que é diretor jurídico do IBDEC. O IBDEC, pra quem não conhece, é um instituto brasileiro de estudo e defesa das relações de consumo. Hoje, os consumidores reclamam muito que contratam determinados planos, isso indistintamente de operadoras, isso é um problema crônico de todas as operadoras. Contratam lá, por exemplo, uma internet banda larga de 10 megas e tem momentos do dia, ou por vários dias, ou por semanas, esse serviço não chega. Exatamente. Uma honra estar aqui, em nome do IBDEC, pra trazer esclarecimento ao consumidor. Isso aí, Eduardo, pra nós que lidamos com o consumidor, tem sido até uma vergonha a gente ainda estar nessa situação, tão diferente de outros países da Europa e dos Estados Unidos. Porque, olha só, aqui no Brasil foi feita uma regulamentação recente, disciplinando velocidade de internet. Pela Anatel. Pela Anatel. Essa regulamentação, ela tentou colocar padrões mínimos de velocidade de internet pro consumidor, tanto pra telefone 3G, agora também vai ter a 4G, nas cidades da Copa, quanto na internet na nossa casa. A banda larga. A banda larga. E o que tá acontecendo é o seguinte... Que anda bem curtinha, né? Exatamente. O que tá acontecendo é o seguinte... Antigamente, a propaganda, a publicidade era assim, olha, contrate, por exemplo, 2 MB por tanto. O consumidor aceitava essa propaganda, acreditando que tava contratando 2 MB, e quando chegava o contrato e o serviço efetivamente era colocado à sua disposição, ele tinha 200, 500, uma fração do valor contratado. Eventualmente, ele podia ter 2 MB, que era o máximo contratado. Então, por longos anos, todas as operadoras justificavam pra Anatel, e Anatel aceitava isso, que é o maior absurdo... Que eram os horários de pico. Que tinham os horários de pico, mas que eventualmente o consumidor... Que aquela proposta era do valor máximo, mas não é essa proposta que era oferecida pro consumidor... Não é isso que eles vendem. Exatamente. Eles vendem velocidade. Portanto, era uma propaganda enganosa, é uma fraude, é um crime contra o consumidor. O consumidor não pode ser enganado, pode ser levado a erro. Ele não pode... Nesse ponto, eu quero deixar claro pro nosso telespectador, pro ouvinte, que a oferta vale mais do que o contrato. Se o material publicitário tá falando que você tá contratando 2 MB, 2 MB tem que ser entregue. Se tá falando que agora é 10 MB, com as novas operadoras aqui, 10 MB tem que ser entregue. É a mesma coisa que você chegar numa pizzaria e falar assim, olha, vou comprar uma pizza por mês, quanto que? 40 reais. Aí você vai lá pegar a pizza, olha, tô te entregando duas fatias de pizza. Não, mas é uma pizza grande. Tem muita gente comprando, hoje eu vou te entregar só duas fatias. É impossível, não tem justificativa pra isso. Isso é rasgar o código de defesa do consumidor. Porém, agora, recentemente, nesse ano, o poder público federal, o governo federal, decidiu exigir que as empresas, as agências reguladoras, tanto de telefonia, de energia, de plano de saúde, de aviação civil, começassem a proteger o consumidor, que isso não acontecia. E agora, eles estão fazendo regulamentações pra melhorar o serviço. Como é que ficou hoje a banda larga? Eles fizeram uma regulamentação dizendo assim, uma resolução falando assim, olha, em alguns horários você pode ter menos do que o contratado. O que pra nós é uma afronta, tá? Pra nós ferem o código de defesa do consumidor nesse aspecto. Mas tem que ser, o mínimo é 20% do contratado. Se você contratou 10, você vai estar recebendo 2, em alguns períodos. Mas aí, existe uma tabela, uma tabela que ao longo do tempo, ao longo do dia, esse serviço tem que ser maior em diversos horários. E que tem que ser entregue também o total contratado em algum período. Em resumo... Após 4 e meia, 5 horas da manhã, eles devem entregar... Da manhã, da madrugada, eles estão colocando à disposição. Isso pra nós, fere com a defesa do consumidor, essa resolução, esse normativo, tem aspectos ilegais. Mas ela trouxe uma coisa boa, que todo nosso pessoal, nosso ouvinte deve saber. Criou-se um sistema do governo pra medir a velocidade da internet. E isso muda tudo na nossa relação agora, na relação do consumidor com a justiça. Por quê? Se me permite... Qual é o site? O que você vai ter que fazer? Você tá no seu computador agora, usando a internet. Você vai entrar no www.brasilbandalarga.com.br Aí você vai fazer um teste de velocidade da sua banda larga, da sua internet. E lá vai estar falando qual é a velocidade do seu equipamento naquele horário. Você pode fazer isso várias vezes e vai criando um histórico de resultados. Você pode fazer isso na madrugada, de manhã, à tarde, no horário de pico. E essa informação já vai pra Anatel. Agora, se o consumidor chegou e verificou que em diversos horários não tá sendo cumprida a resolução, ele tá recebendo menos do que foi contratado, ele pega isso, liga pra operadora, anota o número do protocolo. Gente, é sagrado ter o número do protocolo. O consumidor tem que mostrar que ele tentou resolver com a operadora. A operadora tem cinco dias pra solucionar o caso. Não solucionou? Eu sugiro aí, ele já pode procurar o advogado, o próprio IBDEC ou o PROCON fazer sua reclamação e até ir na justiça buscando eventual dano moral. Ou prejuízos que ele teve. Muitas vezes nós estamos falando de empresas que precisam dos sistemas da internet rápida e não estão conseguindo mandar informações, receber informações. Estão tendo graves prejuízos com isso. Que é o nosso caso aqui hoje, por exemplo. A internet nossa, que é de 10 megas, às vezes não chega a 1 mega. Às vezes nós temos velocidade aqui menor do que se fosse discada. Então, nesse caso, tá descumprindo frontalmente a própria resolução, que já é abusiva. Eu quero dizer também que existem outros sites que fazem essa ferição da velocidade. O site oficial que o governo aceita é o Brasil Banda Larga. Agora, existe um que nós aceitamos até melhor, chama minhaconexão.com.br. Também faz essa ferição. Então, o consumidor tem essa oportunidade. Após o consumidor fazer isso, ele tem a possibilidade de entrar na justiça? Sim, ele pode entrar na justiça pedindo os danos que ele teve. A gente chama de uma maneira geral perdas e danos. Quando eu falo perdas e danos, o consumidor deve entender. Inclui dano moral, lucro cessante, prejuízo efetivo. Às vezes ele não pôde fazer, por exemplo, operação bancária. Teve que sair de carro, pegar um táxi, ir no banco, enfrentar a fila. Então, tudo isso pode ser ressarcível a ele num caso dele. Isso em questão Banda Larga, aquela que a gente usa em casa, na empresa. E o 3G, aquela internet que a gente usa no celular. A mesma coisa? Então, o 3G, ele tá dando mais problema ainda que a Banda Larga. Eu quero deixar claro uma coisa pra entrar no 3G. Se você comprou uma Banda Larga de 10 MB, pra nós do IBDEC, você tem que receber 10 MB. Você não pode receber 9, nem 9,5, tem que ser 10. Isso tem que ficar claro. A resolução da Anatel, ela prevê que pode ser entregue em alguns horários 20% disso. Nesse aspecto, o IBDEC entende que é completamente abusivo essa permissão, porque tá autorizando que o consumidor seja lesado. Isso pode ser discutido na justiça. Isso deve ser discutido na justiça. Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto. Você que tem internet em casa, usa Banda Larga, que ultimamente não anda tão larga assim, e usa internet através do 3G, que tá mais pra 1G. Exatamente. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Fique aí. Fique aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ele é diretor jurídico do IBDEC, que é o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Qual a diferença entre IBDEC e PROCON? Bom, o PROCON é um órgão oficial do governo, pode existir PROCON municipal e PROCON estadual, são servidores que trabalham ou estagiários, enfim, e o PROCON tem o poder de polícia, ele tem uma previsão legislativa também, que prevê sua atuação, ela pode multar, atuar, intimar as partes para comparecer. O IBDEC não tem esse poder, que a gente chama de poder de polícia, que é o poder de fiscalizar, de intimar, de determinar que uma empresa, por exemplo, vá até o IBDEC e resolva lá o seu problema. O IBDEC, por ser uma instituição privada, sem fins lucrativos, atua em ações coletivas, nisso a gente se equipara, apenas nesse aspecto, ao Ministério Público, eu posso fazer uma ação, por exemplo, para uma empresa de telefonia se obrigar a cumprir o contrato com seus consumidores. Eu posso fazer ações do tipo. Agora, nós não temos nenhum tipo de verba pública, nenhum tipo de apoio estatal. Quem está em casa agora e tem qualquer reclamação contra qualquer prestador de serviço, qualquer empresa, Ah, mas para eu entrar na justiça, por que minha banda larga não está sendo entregue, dá um trabalhão, não quero. O que você aconselha? Então, o que está acontecendo no Brasil é que as coisas, infelizmente, estão mudando apenas porque os consumidores estão tendo que buscar seus direitos. A legislação e a jurisprudência estão mudando graças aos consumidores. Infelizmente, hoje, nos casos, obviamente que eu nunca oriento o consumidor a entrar na justiça por qualquer coisa, não é isso. Mas, nesses casos em que o consumidor é habitualmente lesado e é uma massa imensa de pessoas que estão sendo lesadas, como, por exemplo, na telefonia... Telefonia e internet hoje, a reclamação é geral. É uma das soluções que se tem. Se você buscar, por exemplo, a gente vai falar da telefonia 3G. A telefonia 3G é unânime que os smartphones, os iPhones, e quando você está com eles na cidade, em muitos pontos não funciona. A gente vai... Isso falando da internet 3G. Da internet 3G. Fora as ligações. Você está falando que cai a ligação, você refaz a ligação, cai a ligação, você refaz a ligação. Por exemplo, nesse caso de cair a ligação, quando você liga imediatamente, essa segunda ligação, ou a terceira ou a quarta, conforme for caindo, ela não pode ser cobrada. Quantos procuram o seu direito? Pouquíssimo, porque ninguém se dá o trabalho. Eu vejo casos gritantes, Eduardo. Gritantes de telefonia. E você vai ver, por exemplo, no Procon, tem 300 reclamações no ano só disso. Mas isso acontece com todos nós. Você senta numa mesa num restaurante, você vai sair com os amigos, todos comentam o que aconteceu. É geral. E a gente não faz a nossa parte. E isso, infelizmente, quando a gente não faz a nossa parte, ninguém se dá conta que o problema existe. A ação coletiva, ela não beneficia mais consumidores de uma vez só? Isso. Aí voltamos no problema do consumidor brasileiro, que está adquirindo o hábito de buscar seus direitos. Para a gente fazer uma ação coletiva, eu preciso ter pelo menos cinco consumidores com o mesmo tipo de contrato e o mesmo problema. Nós estamos falando aqui de velocidade. Só cinco. Se eu conseguir cinco pessoas com o mesmo tipo de contrato, por exemplo, R$69,90 para receber tal serviço, e esse serviço não está sendo prestado, o IBDEC pode fazer uma ação coletiva. Eu só preciso da cópia do contrato. Eu não preciso de procuração. Eu não preciso de nada do consumidor. Aí o IBDEC entra com uma ação coletiva contra a operadora. Ao longo do tempo, esse é um processo normal, que tem a sua demora atrelada aos mecanismos da justiça. Lá na frente, sai uma sentença assim, reconheço que esse serviço prestado naquele período lesou o consumidor. E, portanto, todo consumidor que foi lesado vai ter um dano moral a ser arbitrado e vai poder pedir as indenizações equivalentes. Aí, quando sai essa sentença e trânsito em julgado resolveu o processo, o juiz só arbitra e manda pagar. Hoje tem um dano moral aí que chega a mais de R$20 mil. É, no juizado, o juizado tem um teto de 40 salários mínimos, hoje vai dar R$21 mil e poucos reais. O que acontece, Eduardo, é que com o passar do tempo, vários itens, vários objetos passam a ser essenciais na vida do brasileiro. Há 20 ou 30 anos atrás, o que era essencial? De repente, energia e água encanada. Agora, o celular é um dos itens essenciais. É ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Doutor, então, independente do problema que o consumidor tenha com o seu fornecedor, o IBDEC está à disposição... Está à disposição. ...para fazer assessoria, para entrar com ação judicial, seja ela individual ou coletiva. Nós damos informações gratuitas, tá? A gente fornece material como através dessa cartilha aqui. Essa cartilha pode ser baixada no nosso site também, fazer um download. O site está aí no teu vídeo? Então, no site você consegue baixar e aqui fala sobre internet, sobre viagem, sobre seguro, sobre carro, sobre banco, enfim. Todas as informações mais comuns, as reclamações mais comuns para o IBDEC. Mas, por exemplo, eu tenho um problema aqui com a internet. Eu quero entrar com uma ação judicial. Como é que eu faço? Eu ligo para o IBDEC? Eu mando um e-mail? Você liga para o IBDEC no 3023-2556 ou manda um e-mail no IBDEC-MT-Gmail.com e nós vamos orientando os documentos, nós vamos esclarecendo o que o consumidor deve fazer. No caso de telefonia, eu já queria esclarecer o que é importante para o consumidor buscar a justiça. Primeiro, documento pessoal com foto, comprovante de endereço, depois ele tem que ter o número do protocolo da reclamação feita para a empresa. Faça a sua reclamação, eu sei que em termos de operadora de telefonia, as reclamações são gigantescas. Nós mesmos aqui no programa temos problemas seríssimos. Olha aí, olha na tela como é que está a situação da internet nossa aqui. Isso é um absurdo, é como o Tony disse. É a mesma coisa que você comprar uma pizza, a hora que você vai buscar o cara fala, não, agora eu vou te entregar somente duas fatias de pizza porque o movimento está muito grande e eu não posso te entregar pizza inteira neste momento. É mais ou menos isso, é uma piada, né Tony? É uma piada, infelizmente uma piada de mau gosto contra o consumidor. Tony, obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Muito obrigado, em nome do IBDEC eu quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento aí para o consumidor. E a você de casa, obrigado pela sua audiência e até domingo em nossa edição especial às 10 horas da manhã. Tchau. Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, 36274080. Diz que farmácia Unimed, porque comodidade faz toda a diferença. Dupla vantagem óticas Diniz, armação mais lentes em 7x sem juros, só nas óticas Diniz. E cliquevoe.com, quer voar? Cliquevoe! Tudo bem? Obrigado.